Para você antecipar as suas compras de Natal, chegou a hora do El Bazar, edição especial de Natal, dias 8 e 9 de novembro, aqui no Viver Event, no centro de Aracatuba. Alex, opções e descontos especiais para quem está nos assistindo. Exatamente, até 80% de desconto. É oportunidade, o El Bazar é tradicional desde 2008, para a família aracatubense de toda a região, a gente convida. Chegou o momento de antecipar suas compras de Natal com muito desconto. É isso, chegam até 80% de desconto, você ainda pode dividir no cartão em até 10 vezes, e o melhor, tem praça de alimentação. Exatamente, uma praça de alimentação, você pode estar vindo aqui para jantar, deixar as crianças na praça de alimentação, maridão, e estar vindo adquirindo aí os presentes no final de ano. Fazer as compras, antecipe mesmo, então vem aqui no Viver Event, 8 e 9 de novembro, está em horário novo, né? Horário novo, das 14 às 22 horas, aqui no Viver Event. Aproveita então, El Bazar Edição Especial de Natal, as melhores lojas com promoções de até 80% de desconto, e quem sabe até você já pode comprar para toda a família o presente aqui do Natal. É o Bazar Especial de Natal para você, venha!